Bom dia galera, estamos aí de novo, vamos fazer uma ripa hoje, essa história é meio complicada porque eu ia fazer amanhã, domingo, mas vai chover no meu lugar aqui ó, é aberto, então eu tive que dar uma testa, vou fazer hoje, aí o problema é o seguinte cara, hoje eu tenho um compromisso, às 14 horas, então estou começando mais cedo hoje, são 7 horas, olha aí um inchado, acabei de acordar, já deixei montado aqui mais ou menos o equipamento hoje, ontem à noite, deixei tudo de um jeito, para começar cedo, agora são 7h10, 7h15, tem que começar cedo porque às 14 horas tem que estar tudo limpo aqui, porque eu vou na festa da Roda Pouco lá, então o compromisso não pode faltar, estou sozinho hoje, a patroa não está aí para ajudar, é ser osso. Então hoje é o seguinte, eu vou fazer uma ripa, buscar a escola americana, bem baixo, corpo baixo, né, que não está lá no BJCB, eu vou fazer, eu estou buscando uma com bastante aroma e quero ver se eu consigo colocar alguma coisa de sabor, então dessa vez eu estudei bastante os lucros ali e vou colocar alguns aí em tempos, no finalzinho, em tempos intermediários lá, 20, 10, 0 e depois vou fazer dry rope com outros dois, vou fazer dry rope com outros dois. Eu vou colocar a receita lá na descrição do vídeo, para vocês acompanharem. eu vou fazer aqui um passo a passo, que nem a sugestão do meu amigo lá, o pessoal gostou do vídeo, mas eu não vou fazer tão longo que nem da outra vez não, vou tentar não fazer tão longo que nem da outra vez, vou ser mais específico, que hoje mesmo também eu estou com pouco tempo, mas eu vou tentar passar rapidinho por cada etapa, para quem estiver vendo o vídeo aí, querendo fazer esse vídeo pela primeira vez, saber as etapas certinho como é que é, e se quiser mais detalhes, dá uma olhada no vídeo anterior, que é da braçagem da apazinha, da décima segunda que eu coloquei ali, ali vai ser um vídeo maiorzão, mais bem explicado, esse aqui eu vou colocar um pedaço do vídeo que eu gravei ontem lá no Lamas, mostrando lá, já compro ali, lá tem um moinho, já boa lá mesmo, mais uma etapazinha para vocês acompanharem. Então eu vou fazer o seguinte, só apresentando rapidinho o equipamento, eu vou colocar água aqui agora, um filtro de 1 micro, polietileno, polipropileno, sei lá que porra que é, polietileno e carvão ativado, a receita pede 50 litros, quase 51 litros, como vocês, quem acompanha o vídeo sabe, eu não faço, praticamente eu não faço espalja, só dou uma lavadinha no final, então vou colocar 45 litros aqui, tá, e vou colocar o, vou fazer o espalja depois, minha régua graduada, que eu fiz para essa panela, então os 40 litros vai dar nessa marca aqui, eu vou começar a encher e vou botar o filtro aqui, eu vou abrir a água, aí eu mostro para vocês a colocação d'água, a receita tá lá, eu uso o Beersmith, uso o Beersmith para montar a receita, me ajudar a fazer as cotas, né, não arrumei tudo aqui ainda, eu vou fazer agora, enquanto eu vou colocando água, vou instalando as coisas aqui, beleza, já já, eu volto aqui, deixa eu abrir a perneira lá, que eu tô sem ajudante hoje, ó, primeiro passo, moagem do esmalte, do esmalte, e aí, como é que o bicho sai? eu compro aqui no Lamas, então aqui eu já monto, né, elétrico e tal, tá assim, ó, começa assim, bom, tá aí, ó, adicionei 40 litros, tem uma graduação aqui na régua, né, vocês estão vendo ali, então, 40 litros, na verdade, eu precisava de mais 5, né, são 45 litros, vou colocar os 45 que faltam, já separei aqui, ó, um pouquinho da água que eu uso para lavar, água para reidratar o fermento, beleza? é, deixa eu ligar aqui o ar de beer, fiz uma caixa aqui para alimentar a energia dele, vixinha aí, ontem à noite eu já programei a receita dele, setup, procurar gerenciador de receita, ó, gestor de receitas, ok, carregar receita, vou procurar receita, a minha que eu escrevi, eu coloquei ontem a 10, ele carrega até 10 receitas, 10, ipa, confirma, ok, carregou a receita, receita, receita carregada, sair, sair, pronto, é, eu posso já de cara iniciar, eu já vou iniciar, tá, tá, é, tô vendo o botãozinho que eu inicia, atrasar o início, não, adicionei água, ok, ele dá uma, uma ligadinha na bomba, só que como eu disse lá no outro vídeo, eu não, eu não uso a bomba nesse, agora, agora, exatamente agora, que, é, atrasa um pouquinho a, o mexinho, né, fica circulando muito, então eu espero um pouquinho mais para ligar lá na frente, depois eu vou colocar o cesto e mostro para vocês como é que é o, o esquemão aí, tá bom, até já, bom, para quem não conhece, isso é o meu cesto de grãos, aqui dentro vão os maltes, tá vendo lá tudo furadinho, e lá no fundo, ó, tem uma telinha, uma tela de arroz, aqui atrás, aqui atrás, vai ligado, a mangueira do chuveirinho, que passa aqui por essas válvulas, essa aqui, a gente vai usar quando for transferir para o, mochila de contra fluxo, e essa eu vou abrir, essa aqui eu vou abrir agora, que ela libera o fluxo lá para trás, bombinha já ligada, o ar de brilho controla a bombinha, vou abrir para começar a circular a água, o registro da mangueirinha, ó lá, agora a bombinha vai começar a fazer o seu trabalho, vou empurrar a água para cá, vou subir a água aqui, começar a circular aí, temperatura já está no 56, daqui a pouco acabou o mesh out, eu vou adicionar os maltes, beleza? Está aí o sisteminha, com a bombinha, percaria, vou tirar o ar dela para ela circular bem, né? Ela com o ar não circula bem, beleza? Até já. Temperatura de mexinho atingida, vou agora colocar os maltes, eu tenho aqui, a primeira vez que eu estou usando, vou usar o Pilsen, vou desligar a bomba aqui, vou colocar os maltes, eu tenho o Pilsen, o Carabond, o Carabond, e o Cristal. O Carabond, o Carabond, o Carabond Se inscreva no canal. 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 E um pouco mais alcoólica. Difícil você ter uma APA dentro de estilo que tenha muito corpo. Então eu vou liberar a bomba aqui. Para ela começar a recircular. Eu não vou fazer rampa. Vai ser 63 graus diretos. A mosturação que eu planejei para isso aqui. Então não vou fazer rampa. Só vou fazer depois o mesh out. Para ela chegar aí na... Para inativar as enzimas. Beleza? É isso aí. Malte adicionado. Vou ligar a bomba e a gente toca o pau. Estamos indo aí para 30 minutos de braçagem. A temperatura 63 que eu escolhi mosturar. Está circulando bem. Há vento e pouco aqui o treco. Então o processo já é uma clarificação contínua. Vamos falar assim. Uma filtração contínua. Vai mosturando e circulando o mostro. De forma que já vai dando uma filtrada constantemente. Certo? Uma observação que eu queria fazer. Naquela hora que a gente estava fazendo o mesh in. É interessante você deixar a panela aberta. Porque o cloro ele é bem volátil. A temperatura. Então o restinho de cloro que passa pelo filtro de carvão. Se você não tiver um filtro de osmose reversa e tal. Geralmente a gente usa esse de carvão ativado. Que é o mais acessível. O custo-benefício é melhor para o cervejeiro caseiro. Então sobra um pouquinho. Ele elimina 80% ou um pouco mais do cloro. Mas sempre sobra um pouquinho de cloro na água. Se você usa a água da rede de tratado. Que nem eu. Você não compra água mineral. Eu uso direto a da Sabesp. Então é bom você deixar a panela aberta. Que ele vai fazendo uma evaporação do cloro. O cloro vai volatilizando. Agora no cozimento não. Pode fechar. É bom até que feche. Para não evaporar muito. Deixa o bicho circulando aí. Eu não estou na fase ainda de estudar água. Mas eu já coloquei na minha agenda aqui. E vou começar a estudar água. É o próximo passo. Que assim cara. Você estuda pra caralho. Pra caralho. Você lê pra caralho. E quando você vai ver tem muito mais para você estudar. Então eu li bastante sobre malte. Eu estou fazendo as próximas receitas minhas. Mas na oreada. Não sou nenhum especialista não. Sou autodidata e estou fazendo a oreada. Está ficando razoável. Estou gostando. O pessoal que está tomando está gostando. Mas quem tiver disponibilidade. Tempo. E tiver afim. Faz um curso aí. Que ajuda bastante. O curso sempre é bom. Sempre é bom. Estudar sempre é bom. Então eu tenho lido bastante. Li bastante sobre malte. Acho que tem um zilhão de coisas ainda para aprender. Mas o básico. Eu acho que eu já aprendi. Basicão. Basicão. De forma que eu consigo montar minha receita. Comecei a olhar os lúpulos. Então estou fazendo já umas combinações de lúpulos e tal. Estou estudando lúpulos. Também tem um zilhão de coisas. Um zilhão. Você acha que você entende. Você não entende bosta nenhuma. Você começa a ver uns caras aí falando os negócios. Que você fala. Não. Nem sabia que existia. Mas então. Pouquinho em pouquinho. Você vai chegando lá. Tem que ter interesse. Se você quiser fazer uma cerveja bacana. Você tem que se dedicar um tempinho. Não adianta jogar as coisas ali. Falar. Saiu. Oi lá no Lamas. Comprar aquelas porra daqueles kits lá. Aí vai no fórum e me pergunta assim. Porra. É. Que temperatura que eu coloco. Ah. No kit veio isso. No kit veio. Não tem nem ideia o que você está fazendo. Tem que ter no mínimo ideia o que você está fazendo. Comprar uma receita pronta não funciona. Tá. Não funciona. Você vai se decepcionar. Vai achar que é difícil e tal. Não é difícil. Mas você tem que fazer o básico. Tem que estudar. Tem que dar uma lida. Então eu estou nas etapas. Fiz um pouquinho. Estudei um pouquinho de malte. Estudei um pouquinho de lúpulos. Depois eu vou passar para a água. Porque não quero mexer com a água ainda. Porque a chance de você fazer uma cagada. E piorar o que você está fazendo. É muito grande. Então é melhor você. A água é tratada. O pH está quase dentro aí. Está dentro do esquema. Os nossos maltes são todos modificados já. Não precisa ter tanta preocupação. Na parte de pH. Na hora que você coloca ali dentro. Então assim. É mais para melhorar mesmo a água. E deixar a sua cerveja bem dentro do estilo. É característica até de certas regiões. Quando você começa a mexer com a água. Mas vamos lá. O vídeo vai ficar muito grande de novo. Falo demais. Olha lá. O ardoberde deu a pausa da bomba. Ele tem essa funcionalidade. A cada ciclo aí de 15 minutos. Ele desliga a bomba. Que é para não formar caminhos preferenciais. Do malte. Do líquido aí do mostro. Por entre o malte. Então ele para a bomba. O malte se ajusta ali e tal. Dali a pouco ela liga de novo. E fecha os caminhos preferenciais. Para não perder a eficiência aí. Tá bom? Vamos lá. Aí ó. Faltam 13 minutos para o final da mostura. Eu estou marcando ali ó. Porque olha que beleza. O painel do meu adverde é o pau. A sorte é que eu tinha conversado com a minha esposa. E falado para ela o tempo que eu estava abraçando. E eu sabia que faltava 40 minutos. Daí eu liguei o cronômetro ali. Deu a pausa da bomba. Então falta 12 minutos para acabar. Essa fase da beta-amilase. Ele vai pedir para eu fazer o teste do iodo. Geralmente uma hora e meia de barraçada, de mostura. Já é suficiente. Ele sempre converte os amidos. Aí eu ligou a bomba. A bomba está ficando bonito. Está ficando com a cor bacana. Eu já liguei ali no fogão. Eu coloquei as panelas para esquentar lá a água. Para eu fazer a lavagem que eu faço no final. Não é um esparge. Porque aquilo ali é muito pouca água para ser considerado um esparge. Mas de qualquer forma eu passo uma aguinha nos grãos. Tem 5 litros e pouquinho ali. Para eu passar. Para eu passar água. Deixa eu abrir um pouco mais a bomba aqui. Para circular. Mas é isso aí. Eu vou tentar fazer o seguinte. Na hora que acabar aqui. Eu vou tentar desligar ele. E ligar outra vez. Se o painel continuar desse jeito. Eu vou ter que seguir no manual. Beleza? Então vamos lá. Aí que beleza. Agora o painel morreu de vez. Mas é o seguinte. Eu estou marcando ali. Ele está faltando um minuto. Para terminar o processo aqui. Para ele chamar o iodo. Deixa eu ver aqui. Quanto que falta no meu cornômetro digital. 10, 9 segundos. Por aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Que eu estou controlando aqui na oreada. Se ele não apitar. Já já eu vou parar mesmo assim. Olha lá. Ele está apitando. Agora ele deve estar me perguntando. Deve estar falando sobre o teste do iodo. Deve estar falando. Se estão ligados. Vou fazer o teste do iodo aqui então. Para a gente ver se segue em frente. Tá bom? Era um minutinho aí. Teste do iodo. É para ver se a gente teve todos os amigos convertidos. Então a gente pega um pouquinho do iodo. Coloca aqui. E vai servir como base e referência aqui do nosso teste. Se ficar escuro. A gente adiciona agora. Desculpa. A gente vai adicionar um pouquinho de malte. Do mostro aliás. Desculpa. Pega um mostro que vem aqui. E vai pingar aqui no iodo. Se ficar escuro. É porque ainda tem a mídia para comer. Se não ficar escuro. É porque a coisa foi bem feita. Vamos lá. Esperar um minutinho. Aí meus amigos. Essa imagem nunca é muito fácil de ver. Mas esse aqui é o iodo puro. Esse aqui é o misturado com o mostro. Ó. Não está formando nada de matéria. Ele fica um ponto escuro assim ó. Bem escuro. Então esse aqui é o puro. E esse aqui é o misturado. Então daqui a gente pode inferir que foram convertidos todos os amidos. Ok? Então a gente agora vai partir para o mash out. Tá? Vamos partir para o mash out. Ó. Terminado o mash out. Vou ali extrair os grãos. Tá? Extrair os grãos aqui. Extrair os grãos não. Vou levantar aqui os grãos para poder fazer o... A lavagem, tá? Uma rápida lavagem. Eu uso a catraquinha aqui. Eu uso essa catraquinha. Para auxiliar. Esse aqui deve estar pesando uns 15 quilos. Sei lá. Vamos ver um pouco mais. Olha só. Tem detail. Tem um pouco mais. Tô. 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 Escorrendo Já está sequinho Agora eu vou fazer a lavagem do grão Vou jogar um pouco Da água Coloquei aquela bombinha Só para ver se está funcionando Minha pedra de inox Eu vou fazer a lavagem Rapidinho Maltes extraídos Aqui o bichão está pronto para fervura No ar de bir morto Não dá para ler Eu acho que é esse botão que eu tenho que apertar Vou mostrar os lucros aqui para vocês Fiz uma seleção bacana Vamos ver se vai combinar Amargor Galena A 20 do final O Sasa 10 o amarilo E a 0 o Summer Quem me acompanha sabe Eu gosto de fazer o first world hope Para o amargor Vou fazer o amargor com o Galena Beleza? Vou jogar já Ou seja, antes do início da fervura E vou torcer Para que eu esteja Apertando o botão certo ali Do ar de bir Eu não quero parar ele para começar o manual não Eu vou sentir o jeito que está Hummm Bom demais esse aqui né Esse aqui deve ser tóxico Esse troço deve ser tóxico Do ar de bir Acho que foi Nossa é bom demais Aí Joguei o bichão lá dentro Ele já vai se misturando Na massa Aí no líquido E é isso cara Bora Bora fazer cerveja Tirei uma amostra aí para acompanhar A densidade programada aí para Para a fervura 1045 Mas rapaz Mas deu na cabeça 1046 praticamente Ó Rapidinho Eu de novo vou repetir Esse vídeo é para quem não conhece Então Quem já viu os vídeos Essa etapa vai ser repetitiva Mas a intenção é de colaborar com quem não conhece Tá galera Esse aqui é um chiller de contra fluxo E como o mosto Passa por dentro Do chiller de cobre Por fora tem uma mangueira Que a água vai girar Aqui entra o mosto quente E aqui vai sair a água quente Lá do outro lado Sai o mosto frio Que vai para o fermentador Isso depois de Na hora que eu estiver lá no processo Tá Aqui nessa outra torneira Vai sair o mosto quente O mosto resfriado Para o fermentador E a água gelada Entra aqui Então por isso que O líquido frio Está sempre no contrário Do líquido quente Então É Por isso se chama Chiller de contra fluxo É Nesse caso O mosto passa por dentro do chiller Então Para sanitizar Eu peguei uma Uma vasilha dessa aqui Fiz uns furos Coloquei As bandeiras de silicone Uso uma bombinha Igual a outra lá Que eu tenho De estepe Faço a solução de peracético Deixo ela Ela preparada aqui Uns 10, 15, 20 minutos Aí na hora que eu começo A fervura Eu ponho Eu ligo o sisteminha aqui E deixo circulando Então essa aqui Vai ficar o tempo que eu quiser Geralmente eu deixo uns 30 minutos Sei lá Não preciso de tudo isso não Mas eu deixo Porque é um jeito de Limpar bem o chiller Eu aproveito agora Eu já lavei O fermentador ontem Agora eu aplico nele aqui Um peracético também Que está sendo usado ali Eu já deixo ele sanitizando E Vou aproveitar o tempo Para a dolorosa lavagem Das panelas Esse é o trabalho aí Do cervejeiro Eu não vou mostrar lavando não Porque todo mundo sabe Como é que lava né Não vou mostrar lavando não Mas eu aproveito Esse momento agora Para ganhar tempo No final do dia aí Tá bom Vamos lá Ó Começou a fervura Olha que nervosa Eu não consigo ver a potência Que está aqui No ar de bico Você controla a potência Da bomba Geralmente coloca 85 Olha só Está nervosa Olha o cheiro Muito cheirosa Muito cheirosa Muito bom Muito bom Vamos lá Vou falar para vocês Um pouco da levedura Uma das primeiras coisas Que eu faço Quando eu Começo a abraçagem Abraçagem não O processo Quando abastece O equipamento ali De água Eu já separo a água Para fazer a hidratação Do fermento Eu ainda só estou trabalhando Com leveduras secas Então Precisa hidratar E tal Conforme o fabricante Recomenda Mais para frente Eu vou tentar fazer Start Mexer com líquido Mas por enquanto Eu estou só na seca Então aí é o seguinte Fervo a água Logo no início Eu já carrego a panela ali Encho de água Separo o tanto aqui Já põe no fogão Deixo ferver Se ela é maia A hora que ele Que ferve Eu fecho aqui Com papel alumínio E trago aqui para fora Deixo ali no canto Para ela ir refrescando Aí até mais ou menos Esse horário Faltando uma hora Para terminar a fervura Mais ou menos nesse tempo também Eu tiro as leveduras Da geladeira Para ela Começar a vir Para a temperatura ambiente E agora eu vou fazer o seguinte Essa da mangrove Eles recomendam que você Despeje lentamente Aí dentro Não movimente Deixa aí um tempo Depois de uns 15 minutos Você começa a dar Uma movimentadinha E tal Para ela se movimentar E para ela diluir mais E assim sucessivamente De tempo em tempo Você dá uma Uma agitada Para ela ir hidratando Esse processo Leva mais ou menos Uma meia hora Então eu vou começar a fazê-lo Depois eu mostro para vocês O resultado Despejei os dois saquinhos Ali No Ellen Meyer Ellen Meyer Ellen Meyer Sei lá como é que fala Essa porra Não lembro mais Das aulas de química Vou tampar aqui Vou deixar ela Descer um pouquinho Sozinha Não vou agitar Conforme as instruções Do fabricante Beleza Aí ó Levedura Hidratada Agora deixa ela descansando De vez em quando Dá uma leve Leve giradinha Aqui ó Eu tô Eu comprei essa pedra de novos Aqui Tem um maior tempão Sabe Para fazer a Aeração do moço Mas ela nunca funcionava Eu olhei uns negócios No foro Diz cara Ó Liga ela dentro do No água fervendo Deixa ela Ela funcionando lá E realmente ó A bichona Tá soltando bastante ar Vamos ver se vai funcionar hoje Eu tenho jogado a mangueira direto Lá dentro Sem a Sem a pedra Mas isso aqui Ela vai ajudar A irar mais rápido Então vou deixar mais um pouco Aqui dentro Aqui Desobstruindo os poros Dela aí Aí depois eu vou sanitizar Essa mangueira Que eu não Não vou colocar lá no peracético Vou sanitizar com álcool 70 Para jogar no moço No fermentador ali Tá bom Ó Faltam 30 minutos Para o final da fervura Daqui a 10 minutos Ou seja A 20 do final Eu vou Colocar o Sass A intenção aqui É capturar um pouco Do Do sabor dele Tá Não é muito Só o aroma Não é mais o sabor É A 10 minutos do final Eu vou pôr o amarilo O amarilo Também É um pouquinho do sabor E já puxando Para o aroma do cítrico Aí que eu quero dar E a zero Nós vamos pôr o summer Bem cítricozinho Frutado Para a gente ter um Um saborzinho Aroma legal É Depois Lá na frente Depois da fermentação Primária Depois ali Depois no finalzinho Da secundária É Dry Hoping Com dois lúculos Motueca 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 E o Galaxy Aromas Espetaculares Esse aí Nós vamos fazer Só para aroma Ok? Dry Hoping Né? Então daqui uns 5 minutinhos Vamos mergulhar o Sass ali Para capturar um pouco Do aroma dele Beleza? Quase acabando a fervura Já coloquei o Sass Agora daqui uns 5 minutinhos O amarilo Montei aqui já Tudo sanitizado Já montei o esquema aqui Para refrigerar Então assim ó Eu vou ligar a bomba Na hora certa Depois do Whirlpool Eu ligo a bomba Abro ali Fecho essa válvula Que é do chuveirinho Abro essa Que vem aqui Para o chile de contra fluxo Descarto Eu vou colocar uma vasilha Aqui do lado Vocês não vão ver Olhem no outro vídeo Porque eu não tenho ninguém Para me ajudar a filmar Então dessa vez Vai só na explicação Vou colocar uma vasilha aqui Onde eu vou dispensar A primeira leva De líquido que vier Que vai estar com um pouco Do sanitizante Que está ali dentro Do chile de contra fluxo Então sempre Os primeiros ml Assim eu dispenso Então na hora que começar Vem o malte O mosto Mais propriamente dito Os primeiros ml Assim eu dispenso Aí eu abro a torneira lá Vai refrigerando aqui E volta a água Lá para a cisterna Porque a água ali Vai voltar para a cisterna Beleza? Está gritando ali Para eu jogar o amarillo Deixa eu ir lá Beleza? Terminado o processo De fervura Acabei de colocar o summer Olha lá O chão aí Olha aqui Olha o ar de brigo Que beleza Dá para entender tudo Parece chinês Essa porra Chinês estourado com grego Bom, agora é o seguinte Agora eu vou fazer o whirlpool Tá? Antes de transferir lá Para o fermentador Vou fazer o whirlpool Eu uso aqui A bomba Eu ligo lá A torneirinha E usa a mangueira Circula Tanto faz Para um lado ou para o outro Você vai usar a bomba Não se preocupa com a física Não Que posição do globo você está Vai funcionar do mesmo jeito O objetivo é deixar o trube No centro da panela Beleza? Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Estou tirando aqui O duro vai ser o seguinte Eu não consigo nem mexer aqui Cara Estou sozinho aqui Olha o chile de contra-fluxo Ali que eu disse para vocês Um pouquinho do moço Para fora Ali tem bastante assim Mas a maior parte ali É a água que estava dentro do chile Da água sanitizante Agora eu estou aqui Estou Está saindo bem fresquinha a água O moço A porra da pedra Não funcionou Na hora que eu precisei Então já Joguei a mangueira aqui Sem pedra mesmo Está lá dentro Airando Vocês vão ver que fica Um espumona lá A bichona está lá Não dá para ver o foco É isso aí Estou no processo aí gente Vamos lá Olha aí galera Isso aí é o resultado do Whirlpool Olha lá Matéria orgânica O chamado Trub Trub Fica ali no centro da panela Olha aí Você evita que esse material orgânico Vai para o fermentador Todo esse material aí Ajuda a separar um pouco Aí a matéria orgânica Do moço Esse é o famoso trub Com o Whirlpool Você faz isso aí Eu fiquei o que? Uns 3, 4 minutos Com a bomba ligada A gente fazendo Girar circulando Depois deixei uns 3, 4 minutos Também parado Sem Sem movimento Só decantando Tá bom? Bom Moço devidamente aerado Tudo no esquema Eu vou Inocular o fermento Porque eu já estou Com o meu compromisso Atrasado E ainda preciso Lavar a panela Ó Vamos jogar aqui ó O M44 O bichinho Trabalhar Alguém me ligando ali Beleza galera Fui Cara Hoje saiu tudo perfeito Fora o painelzinho lá do Do Ardbir Que deu aquele pane Eu já liguei ele de novo ali Desliguei, desliguei Porque é igual o técnico de informático Ah Você já testou ligar e desligar o equipamento? Então Eu fiz a mesma coisa Depois que acabou aqui Eu dei uma desligada nele E ele voltou acendendo Sem outra abraçagem Vocês não vão conseguir ver Porque pra variar Eu não vou conseguir fazer foco Nessa porra Mas deu Exatamente R$1.060 Bem em cima do que eu estava Querendo fazer Bom Uma e meia Nós começamos aqui Sete e meia Tudo lavado Panelona ali já Já está no esquema Eu só vou deixar Pra guardar isso aqui amanhã Vou colocar tudo aqui embaixo Que pode chover Porque eu tenho que sair Eu tenho compromisso agora As duas Missão cumprida Bichone embarrilado ali Eu acho que deu até mais Do que eu esperava Deu quase 30 litros Tá programado lá pra 26 não né Tá 26 graus Mas tá programado pra 18 O tique ali Bora Valeu moçada Depois eu põe o vídeo lá